E aí galerinha, aqui eu falei a Light, então chegou pra nós aqui a atualização da Miki Vamos ver aqui então o que ela faz Então, uma ninquete Miki, guerreira básica, usa a espada de uma mão Aqui é o ataque normal, instinto e espada, né, swordmanship Afiar garras é o ataque normal dela Ataca os inimigos com garras afiadas pra incluir dano corpo a corpo Aqui é desembainhar, algo assim Depois de desembainhar a espada, o dano do próximo ataque aumenta Aqui o ataque em cadeia dela Ataque, ataca com a espada Pra infligir dano de 380% de dano corporal Aqui a habilidade especial No ataque normal, no hit do ataque normal dela, né O multiplicador de crítico dela aumenta em 50% por 3 segundos E quando usando a skillzinha aqui, desembainhar, a defesa dela aumenta em 30% por 5 segundos Então aqui, o buff de party é ataque corporal 50% E aqui é a espada dela, então, Shisui Aqui Vai para a skillzinha aqui na sub-opção Então quando equipado no hit, dá um dano adicional de 60% de dano do DPS E reduzo a resistência ao tipo básico em 30% por 3 segundos Ativa uma vez a cada 2 segundos E aqui a habilidade da arma dela Dispara ondas de aura de espada, né Que conseguem cortar até através de dimensões e infligir dano corporal nos inimigos Deixa eles no estado derrubado Aqui com o Mickey, então, veio a Kana A Eva E a Lone, tá Todos os heróis do tipo básico aí Se for para pegar aqui, o mais importante desse banner Ainda continua sendo a Kana Aqui o time básico com a Dokaya Benda Lusa Se você não tiver, então Agora a Eva lá E a... O Mickey Fica aí em segundo Mas eu achei que o Mickey vai entrar no time básico, Milly Tá? Mas tá faltando mais personagens Aí no time Só para começar a montar mesmo Vamos ver aqui o teste Tá? Tanto aqui Não, mas eu de... Se ele vai lá, não tá aqui assim forte Esse é esquizão Olha, dá para derrubar de longe ela, e ela entra numa caixa. E aí assim, e quando ela corre, corre que nem um gato assim. Então aqui vamos para a loja, a loja tem esse pacote novo por 5000 gemas, que vai dar 30 Arcanistone e 50 Superior Arcanistone. Esse é novo, tá? Dá para adiantar bastante se você está fazendo os artefatos da expedição. Aqui tem um pacote com pedra, mas só que agora é papo. Na Hero Costume então tem esse novo, Kendo Club para Miki, Superstar em 1A, bem fofinho. E aqui tem a Andres Estudante, que faz parte de uma coleção nova então, que dá meio por cento de HP aí. Tá, tá aqui a coleção. E esses aqui não voltaram. E aqui tem esse cajado, marcador. E aqui a varinha mágica para... Tocabe. Né, para a cestinha. Mas para combinar com aquele set ali. Então aqui na parte de evento. Tem... Então assim, no round 1. Round 2 com acessórios de espelho básico. Produto. Pedrinha lendária no round 3. Mais pedrinha do Miki. No round 4 aqui. Tem metal mágico. Mais acessório básico no espelho. O anel da honra. Pedrinha de mudança de lock. De opção. Tá. Aqui na parte de evento. É... Só vai ter por gastar café. Tá. Só por gastar café aqui. Aqui então, veio os novos season achievements. Então tá aqui. Fazer a torre de luz 55 com 2 metros ou menos. Fazer a torre de água 55. Dois membros ou menos. Aqui é fazer pontuação no novo joguinho do arcade ali da guild. Tá. 120 mil ao máximo para pegar tudo. Aqui é fazer a torre do horizonte de fogo 45 sem levar hit. E aí você pega tudo de uma vez. E aqui é a torre 45 de luz sem levar hit. Vou pegar tudo. Aí aqui é fazer uma exploração mundial. Sacrifício e causa em 11 turnos. Aqui é remover obstáculos de Ravenhold 30 vezes. Atacar 20 vezes na Kill de Raid. Ganhar 5 vezes no deathmatch. E fazer a dungeon de... Despertar 60 vezes. Tá. Esses são os passivos. Fazinho de fazer. Então aqui na parte... Coliseu. Tem então... No primeiro lugar... Um time com o Paimon. Linguinho. Bete e Parvati. Aqui em segundo, terceiro e quarto a gente tem times parecidos. De quinta a sexta e sétimo. Também uns times com Karina. Do KM. Aqui o time com Bete e Soe. E Cia. E Cia. Aqui tem bastante. Tá. Vamos olhar ali no... Na arena então. Então a próxima arena vai ser essa. No ranking aqui então tem... Miara. Armada Lily. Tio Lan. Aqui tem o Lapice. É. O Darlene. Que é qual esta usando. Lápis. Então tem algumas pessoas testando... My. Aqui. E. aqui. Aqui. bastante usando o ar aí então é isso aí então é isso aí galerinha, até a próxima